Um erro bem comum que acontece com os corredores e principalmente quando a gente coloca o pé na água. Brincadeira, quando a gente coloca o pé na primeira competição, primeiro a gente tem aquela, não, comecei a correr só para a saúde, não quero competir. E aí você acaba se inscrevendo na primeira prova e vê que é incrível essa sensação, essa adrenalina, a galera, a motivação, a superação, você buscando o seu melhor resultado. E sai se inscrevendo em todas as provas. Então é bem comum quando começa a competir, a gente querer competir toda semana, muitas vezes compete no sábado, vai competir no domingo. Isso o que acontece? Aumenta muito o risco de lesão. Primeiro, porque quando você vai competir, por mais que você fale, ah, hoje eu só vou para curtir, você vai fazer o seu esforço máximo. Isso é interno, dificilmente a gente vai lá, vai curtir a prova, então você vai fazer um esforço. E quando você faz um esforço máximo, o seu corpo precisa de um tempo de recuperação pós-corrida, ou seja, de dois a três dias para você ir voltando aos treinos e progredindo. Imagina se você competiu no sábado, deu uma pancada no sábado, deu mais uma pancada no domingo, quanto tempo o seu corpo precisa para essa recuperação. E aí lá na segunda, terça-feira, você já está de volta com tudo nos treinos. Isso vai gerando uma sobrecarga, porque no próximo final de semana tem mais competição, e você vai dar mais uma pancada no seu corpo. Uma hora a conta vai chegar, e muitas vezes ela chega salgada, com o joelho, com a canelite, com o quadril. Por isso tem que ter muito cuidado. É importante você dar o tempo de ondulação, de recuperação do seu corpo. Ou seja, conforme a intensidade da sua prova, pós-prova, usa um, dois dias de recuperação. Lá na quarta-feira vai voltando aos treinos normais para que você progrida. Imagina se você competir toda semana. Não tem como você treinar e desenvolver sua corrida. Por quê? Na semana de prova, precisamos baixar o volume de treino, pelo menos em 50%, fazer alguns treinos estratégicos. Se você compete toda semana, o que você vai baixar? Você vai estar sempre com o treino lá embaixo. Ou você treina muito forte, sobrecarrega a competição em cima de competição, ou você não consegue treinar, vai ser sempre aquele trotezinho leve, só para não estressar o seu corpo e você conseguir competir. Então precisa ter um trabalho de ondulação e uma periodização para que você desenvolva a sua corrida e tenha um melhor potencial. Eu aconselho a ir fazer uma prova por mês. O ideal, o sonho de todo treinador, eu como treinador, é que o aluno faça uma prova cada dois meses. Seria o ideal para que ele faça uma boa preparação, faça a competição, dê um tempo de recuperação, a gente faça uma nova periodização. Isso seria o ideal. Mas se você quiser usar uma prova por mês, seria excelente também. Você pode utilizar provas como treino. Também é uma estratégia que muitos atletas de elite utilizam. Então, por exemplo, vou competir duas vezes esse mês. Uma, eu vou utilizar mais como treino. Não vou mancher nada no treino. Vou fazer uma estratégia lá dentro da prova e está tudo bem. Então são pontos importantes. Mas competir toda semana sem você saber o que está fazendo, o risco é muito grande de você ter lesões, de você sobrecarregar e uma hora a conta vai chegar. E outra, você não vai conseguir evoluir a sua corrida competindo toda semana. Espero ter contribuído com mais essa dica. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo.